Oi gente, Patrícia Leitão do Guaramiranga Blog e mais um filmagem da nossa série de casas para vender. E essa aqui, gente, está muito interessante porque tem uma vista espetacular da serra com altitude de mais de 950 metros de altitude numa casa estilosa nova, 5 quilômetros do centro de Guaramiranga em uma região aqui florestal com uma vista assim que parece um quadro. Olha aí para vocês verem aí nesse final de tarde essa vista linda da serra de você ter sua casa de campo num local super frio aqui, tá? Em torno aí de 18 graus, tudinho, realmente que parece que você está no sul, tá? Você acordar de manhã com o raiar do sol parece que você está pegando no céu, sabe? Nessa altura aqui e você dormir nesse pôr do sol vendo essa paisagem linda, linda, linda num local espetacular, estilo condomínio aqui numa casa totalmente aqui com, assim, reserva privativa, né? Com estacionamento, com deck e um modelo, gente, que nós do Guaramiranga Blog já vendemos duas vezes, né? Casarão Vila Flor já vendemos Casarão Beija Flor também então essa casa é uma casa realmente muito estilosa que você vem agora acompanhar com a gente com a Patrícia Leitão do Guaramiranga Blog vem, vem, vem vem para onde, gente? Vem para o Guaramiranga vem para o Guaramiranga Blog Imóveis na Serra comigo vamos lá, vamos visitar aqui a casa, né? ó, ela tem essa varanda toda com armadores para você botar redes aqui olha esse espaço aqui maravilhoso que você está vendo essas pedras, pessoal eu acho lindas essas pedras inclusive nós temos lá na nossa imobiliária conceito, lá no Bolévar essa pedra aqui que é muito bonita, tá? tanto ela é boa tanto para a parte externa, tá? como para a parte interna também de ambientes certo? essa casa é super nova ela está sendo terminada de e de imobiliar você vai recebê-la desse jeito aqui toda imobiliada, novinha numa altitude assim bem assim de uma altura aí muito boa para quem quer casa com vista casa bonita casa nova casa plana é aqui mesmo procura a gente Patrícia Leitão do Guaramiranga Blog com matrícula financiamento bancário parcelado bom demais, né gente? ó e tem mais decoração sabe de quem? do Roberto Dias então um design de interiores reconhecido nacionalmente em São Paulo sabe? e você vai ter uma grife aqui dentro da sua casa né? então você vê que ela tem todo um estilo né? muito bonito então de quadros aqui e de frutas você vê olha aqui essa sala gente olha aí tudo novinho ó tá chegando agora tá gente? então é realmente imobília super nova essa árvore seca aqui esse galho que o Roberto colocou achei muito legal pé direito alto sabe? muito diferente janelões grandes tá? que você tem toda essa vista eu vou até aqui abrir pra você ter ideia certo? vamos aqui pra você ver olha essa vista aqui que você tem aqui olha aí lá de fora que tá terminando essa parte aqui toda do jardim ela tem um deck maravilhoso ela tem um parquinho tá? muito, muito bonito nós vamos mostrando para vocês e aqui nós temos peças tá? todas decorativas espaço amplo aqui com a sala de estar e de jantar tá? é uma casa com mais de 225 metros quadrados fora a parte da área de lazer tá? que eu vou mostrar pra vocês toda com móveis rústicos tá? com também azulejos portugueses tá? um estilo português aqui então realmente ela vem com decoração muito bonita estilosa moderna e ao mesmo tempo rústica tá? uma cozinha bem ampla tá sendo mobiliada com seus móveis né? sendo colocados aqui e aqui gente nós temos cinco suítes tá? com todas com camas de casal em missais ó aqui esse ó pássaro vermelho né? símbolo de Guaramiranga olha aí casinha símbolo de Guaramiranga muitos quadros bonitos esse primeiro quarto com cama de casal né? ah eu achei lindo ó mulherada vocês que gostam a gente que adora decoração olha esse estilo desse peixe aqui sabe? muito bonito essa arte aqui que foi feita essa decoração esse quadro aqui tava impressionista tá? muito bem pintado aqui que a gente vê que realmente a casa é uma casa estilosa e com peças assim de rústica de madeira né? com cama aí de casal e com vista para vista a janela vista lá pra fora tá certo? com banheiro com água quente e também com chuveiros que são todos com a gás tá? tudo novinho cheirando a novo tá? com a garantia da construtora Brasterra tá bom? que vocês tem uma garantia da própria construtora então isso é muito bom que é uma construtora que tá mais aí de 30 anos no mercado ó esse outro quarto de casal aqui olha aqui quem tá aqui com a ideia já voltado pra artes de vaqueiro cangaceiro voltado para a ideia de sertão também isso é muito bom tá? parabéns Roberto você realmente é um cara muito estiloso e com muito talento ó os banheiros tá? que local pra você colocar ar-condicionar se você desejar mas aqui apesar de ser muito frio mas tem pessoas que gostam né? dessa ideia do ar-condicionado então tem local também pra você colocar e aqui nós vamos caminhando mostrando para vocês todos os quartos tá? ó espaço tranquilo no corredor tá? você tá vendo esse outro aqui já são outra modalidade desse quarto aqui todas com locais pra você colocar suas roupas essa cama aqui realmente é uma cama já bem maior né? King Science aqui acho que cabem umas três pessoas aqui olha eita boa pessoal vocês não tem noção olha essa vista parece um quadro linda realmente olha aí e é uma e é uma natureza que nunca vai sair daí nunca vão mexer nela né? muito bonita tá? é inspira é muito inspirativo com o banheiro com o banheiro também outra suíte tá? com o banheiro então realmente esse quarto aqui ó quem for querer esse quarto aqui tem uma vista espetacular tá? sensacional esse quarto aí vamos faltam mais dois vamos pra esse outro tá? focão aqui também de casal estão colocando aqui o vidro estão trabalhando é isso aí com esses quadros também tá ficando lindo tá? todas com rede ele vai ser entregue assim gente casa pronta toda mobiliada você não tem trabalho nenhum é só você entrar e vir passar o seu final de semana você vir morar na sua casa de campo muito bem localizada um local que tem poço com água mineral altura maravilhosa com vista com área de lazer ó show de bola procura gente Patrícia isso aqui ó aqui mais esse banheiro aqui tá tudo sendo tudo com chuveiro aí a cortina olha aí ó com blackout cortina muito linda isso aqui é um cinza estilo verde ó vocês estão vendo combina demais ó ele é tipo um perolado esse tecido aqui né? muito bonito ele na verdade não é nenhum verde acho que é mais para um cinza quase azul né? né Felipe? quase azul esse aqui é um verde é? é azul né? é só eu vou mudar meu óculos tá? vocês vão ver as minhas novidades que vai ter de óculos vamos ah olha elemento surpresa olha esse aqui que é a suíte master com que tá chegou um sofá novo que ainda vai ser desengrulhado aqui local para você botar uma televisão aqui cama que box box né? é box é verdade cama king size ó esse aqui já é um perolado ó um branco perolado com blackout tá? você também tem vista aqui ó tem até um banquinho aqui para a pessoa olha essa vista eita bota ela aí para mostrar mais a vista no um aí para o pessoal ver essa vista da mata sabe? da natureza que é de Deus é como tivesse você falando com Deus né? bem pertinho do céu e muito verde dá um lindo quadro sabe? eu gosto de pintar e vi olha aí essa essa aqui é inspirativa isso aqui então pessoal é tem a parte daqui da ainda aqui da parte do banheiro que vocês vão ver também tem algumas peças ornamentais como esse aqui que muito bonito também né? peças aí de uma decoração esse quadro que ainda vai ser tirado aqui mas realmente muito inspirativo realmente é uma casa totalmente diferenciada toda novinha toda novinha com aí a assinatura do Roberto Dias da construtora braço-terra né? com garantia tá? parcelado né? é forma de pagamento muito boas com matrícula gente não tem outro igual vamos ver a área de lazer olha aí vamos aqui passando 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 não precisa subir esse cabo tudo plano então dá pra crianças dá pra pessoas de idade né? olha a vista olha essa varanda um final de tarde lindo vamos aqui dar uma olhada aqui pra vocês conhecerem essa parte aqui da área de serviço já tem área de serviço olha como ele é grande ó tá a lavadora a área de serviço tem grama sabe? e você ainda pode nós vamos por aqui sair por aqui e vocês todo na na pedra né? que vai ter toda essa parte de grama e aqui a parte do do deck enorme o deck tá? vocês podem ver aqui olha esse deck aqui enorme muito grande com a churrasqueira muito boa com o banheiro social aqui do deck sabe? então vocês estão vendo aqui muito bom esse espaço maravilhoso com vista aí para as montanhas e ainda tem um espaço que vai ser feito do campinho que tem ali tem ali a parte que ainda está sendo finalizado vai ter um espaço ali que vai ser um espaço do campinho pessoal o terreno é meio hectare em torno de 5 mil metros quadrados tá? você tem uma casa aí olha que peça linda eu tenho que falar perto dessa peça aqui você tem uma casa exatamente de 5 suítes toda plana novinha em folha com deck maravilhoso com a área de lazer com o campinho né? de futebol com vista com os pássaros cantando aqui no seu ouvido então realmente um lindo quadro vamos para ali onde a gente começou saindo por aqui para vocês verem tá? para vocês terem ideia aqui olha aí Felipe mostra aí essa maravilha da serra que isso aqui é uma beleza sem igual não tem preço essa vista tá? e você está exatamente em contato direto com a natureza né? então a serra é isso né? eu digo muito que Guaramiranga e seus encantos né? eu falo amada Guaramiranga né? uma cidade que tem realmente os seus diferenciais vamos aqui mostrando olha aqui as pedras ó muito bonito ó o laranja ficou muito legal com a ideia das pedras tá? ficou realmente o parquinho aqui ó para as crianças ó em madeira de eucalipto né? olha aí e vamos por aqui mostrando para você para finalizar a nossa filmagem na casa Belleville chalé Belleville mostrando para você essa maravilha e sentando aqui ai e vendo essa maravilha então pessoal procura a gente nós temos muitas opções aí a imobiliária que mais inova aqui na serra imobiliária Guaramiranga blog tá? sempre com novidades que estamos trazendo para vocês e hoje nós estamos apresentando no nosso canal aqui tanto no Instagram Youtube dentro das nossas redes sociais essa linda casa que vocês estão vendo que é o chalé Belleville olha esses pinheiros que vão crescer vai ser muito bonito com esse espaço de estacionamento com esse lindo local que você inclusive essas flores que vocês todo mundo gosta chama-se beijos olha aí os beijos e é o momento de você beijar a vida você beijar a natureza você beijar aí a sua nova casa que você que está procurando uma casa de campo você que está procurando uma casa em Guaramiranga procura a gente Patrícia Leitão e sua equipe que estaremos à disposição para mostrar para vocês os melhores imóveis que tem aqui na serra né então pessoal vamos finalizar o nosso vídeo como a gente sempre fala como é que a gente sempre fala vem, vem, vem vem para cá vem para o Guaramiranga Blog Móveis na Serra comigo Patrícia Leitão segue a gente é isso aí tchau, tchau, tchau Móveis na Serra Móveis na Serra Móveis na Serra e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto